Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo que eu trago pra você hoje o projeto Gemini, ou no título original Gemini Man, que é um filme de 2019 com o Will Smith. Lembrando aí que esse filme vai passar pela TV aberta no dia de hoje, então se você tiver assistido já deixa o like aqui embaixo, ou se inscreve no canal para não perderem os próximos vídeos. Lembrando aí que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal. Também lembrando aí que tem meu canal de games fixado nos comentários, corre lá e se inscreve lá também. Sem mais enrolações, partiu pro vídeo. Gemini Man, ou no Brasil e em Portugal, o projeto Gemini, é um filme americano de 2009 do gênero ação, ficção científica, atendido por Ang Lee e escrito por David Benioff, Billy Ray e Darren Lenk. O filme teve um custo aproximado aí de 138 milhões de dólares, em sua metrima de uma fatura cerca de 173 milhões. um pouco a mais do rendimento aí do esperado, um pouco menos do esperado. Gemini Man recebeu crítica geralmente negativa dos críticos. Por seu roteiro e enredo, e embora as performances tenham sido elogiadas, os efeitos especiais também atraíram respostas mistas, como os críticos elogiando-as, como conquistas técnicas, enquanto outros achavam que não foram convincentes. O filme ainda se arrecadou 163 milhões de dólares. A distribuição aí ficou por conta da Paramount Pictures, e as companhias produtoras foram a Skydance Media e a Jerry Buckhammer Filmes. Lembrando aí que o Jack Buckhammer foi quem fez aí a série CSI. Ele que deu origem a essas séries policiais, é claro. Também a Fozzum Pictures e a Alibaba Pictures. A Fozzum Pictures. Chegamos aí a final de mais um vídeo. Lembrando aí que se você tiver gostado, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perderem os próximos vídeos. Muito obrigado a todos aí que nos acompanharam nesse ano de 2021. Espero aí que vocês continuem com nós em 2022. Bom final de ano a todos. Boas festas também, né? Claro. E sem mais enrolações, eu espero vocês aí no próximo vídeo, se Deus quiser.